Vamos falar um pouquinho sobre o filme que estreou esse fim de semana, contando a vida do médium Chico Xavier, filme de Daniel Filho. O ator Ângelo Antônio é um dos intérpretes de Chico Xavier nesse filme. Está aqui com o Fábio Júlice para conversar um pouquinho com a gente. Ele estava me contando, Ana, que o filme já estreou ontem com 200 mil espectadores. Começou bem, então, né? Começou bem. Acima da expectativa. É, eu acho que a expectativa é grande com o filme, assim. As pessoas têm interesse no Chico, querem conhecer a vida do Chico mais perto, né? E você tinha esse interesse já antes? Você já sabia alguma coisa da vida dele? Apesar de morar, assim, perto dele, né? Eu sou de Curvelo, era perto de Pedro Leopoldo, onde ele nasceu. Lá, lá, tudo em Minas. Eu nunca tive contato com ele. Tive uma formação católica, assim, mas tinha uma tia que me levava para a centro espírita. Então, era o primeiro contato que eu tinha com o espiritismo, assim. Adorava levar bala para o juvenalzinho e tal, que era a entidade que aparecia. Mas, foi o único contato que eu tive. E agora, confirmo que eu retomei isso, assim, né? Voltei nesse lugar aí, dessa infância. E é interessante que, assim, o Chico era uma figura muito carismática. E ganhou, assim, o conhecimento do Brasil inteiro. Por que essa força tão grande do Chico Xavier, na sua opinião, Anjo? Acho que por uma vida de entrega, assim, né? De doação, como ele mesmo fala, né? Uma vida inteira para o outro, né? Para fazer o bem, para fazer o trabalho que ele fez, assim. Não sei te dizer por que, né? Que pessoas nascem, assim, né? Com esse... Com essa vocação. Com essa vocação. Com essa vocação. O filme mostra, assim, o Chico em várias fases. Inclusive, o Nelson Xavier está cara. Pois é. E eu estou vendo ali as imagens do Ângelo Antônio fazendo uma fase adulta, um adulto jovem. Isso, um adulto jovem. Do Chico. Que é uma fase que a gente não conhecia muito, né? A gente o veio conhecendo mais depois de mais idade. É, verdade. Foi mais difícil para você... Foi mais difícil para você fazer essa caracterização do personagem? Tinha menos material, assim, para conhecer, né? A gente conhece, tem muito material dele, já desse que a gente conhece. Que é como estava ali com o Nelson Xavier, que realmente está muito parecido, né? É incrível. Impressionante, olha só. É incrível. Mas um material vastíssimo, assim, que eu fui me cercando. As pessoas que conviveram com o Chico, os lugares, os caminhos que o Chico passou. Eu, na verdade, me preparei muito para me abrir para ele aparecer, né? Para ele chegar. Mudou muito da sua visão do espiritismo, sua visão de fé, até de religião, ter feito esse filme? A gente não passa impune num trabalho como esse, assim... Alguém me perguntou, assim, ah, já deixou o Chico, assim, depois que terminei? Eu falei, assim, eu não quero deixá-lo nunca mais, assim. E que ele não vai te deixar. Falando nisso, é verdade que aconteceram algumas coisas um pouco sobrenaturais, assim, ao longo das filmagens? Eu acho que, na verdade, acontece milagre o tempo inteiro e a gente não percebe, né? É verdade. É verdade. Mas aconteceu uma coisa, várias coisas, sonhos, várias sincronias, assim, que eu costumo dizer, assim, né? E uma das coisas, assim, emocionantes, eu fui visitar uma vez um lugar onde o Chico ia, distribuir alimentos e dar bênçãos e tal. Naquela época, eu tinha uma senhora que sempre levava flores e colocava flores para o Chico, levava flores para o Chico. Aí, quando eu fui visitar, ela sentiu uma intuição de levar flor. Aí, chegou com a flor lá e alguém falou para ela, ó, ele vai fazer o Chico no filme. Ela, lá, então eu te entrego, me entregou a flor. São esses sinais. Mano, a Paula, eu estava me falando ali um pouquinho, que vocês não vão perceber isso, claro, mas que ele está usando o perfume que era do Chico Xavier. Era isso, mas teve contato com o filho adotivo dele que te deu essas informações, assim, mais íntimas do Chico, é isso? Foi, assim, a maneira de me aproximar e de me cercar das coisas do Chico, né? Sentar no quartinho dele, pequenininho, ver as coisas dele, sabe? A peduca dele, ver as dentaduras dele. Aí, eu vi o perfume, falei assim, ah, ele usava perfume, ele gostava de perfume. Aí, pedi para experimentar, aí o Eurípides falou assim, não, vou te dar um pouquinho. Aí, me deu um pouquinho. Ele está usando até hoje. Eu usava esse perfume. Não viu mais uma cena dele, no fim? Todas as cenas eu usava. O Fábio separou uma cena aqui, bem especial para onde eu vou comentar para a gente. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, de fazer uma coisa que o Chico gostava muito de fazer, que era segurar, andar de braço dado com a pessoa. Você é aquele que garante que você é pensado. E aí, eu entro na igreja ali com o braço dado com o meu irmão, né? O irmão do Chico, o Zé. E aí, o padre? Eu sou amigo do padre. Ele gostava. Eu posso ser amigo do senhor também. E o padre que era um antagonista, de certa forma. Dois lados da igreja. O espírito da treva. Deve dar astúcia e dar sedução para o malefício. Os espíritos que se comunicam comigo só falam bem. O mal passa longe. Olha... Eu imagino que vai emocionar muito as pessoas, né, Ana Paula? Agora, eu queria te fazer uma pergunta antes. Eu estava lendo a sua biografia, dizendo que você começou a fazer teatro sem nunca ter visto sequer uma peça de teatro. E aí, você começou a estudar teatro, enfim, virou esse ator que hoje a gente todo mundo conhece, admira. Você acredita que isso era um destino, assim como no filme, tudo está meio escrito? É, acho que, de certa forma, a gente tem uma coisa predestinada, mas eu acho que a gente tem também liberdade de escolher, né? No momento que eu tive que optar, assim, eu fazer as coisas que normalmente eu poderia estar fazendo, ter feito, eu optei intuitivamente de ir embora para fazer teatro. Fazer teatro, fazer se ator, né? E teve o livre-arbítrio para escolher o seu caminho, né? Ainda bem que escolheu o melhor possível, para você e para nós. Quando a gente escolhe pelo coração, a gente acerta. Fica aí, então, o convite do Ângelo Antônio, todo mundo no cinema, se ver Chico Xavier, que já está lá. Classificação livre, Ana Paula, né? Em cartaz por toda a cidade. Obrigada, Ângelo. Sucesso com o filme, viu? Obrigado, Ângelo. Obrigado.